Olá, meu nome é Thelma Fernanda, eu sou a Secretária de Educação do município de Contagem. Gostaria de dar as boas-vindas aos professores, professoras, aos trabalhadores do quadro administrativo, aos dirigentes escolares e a toda a comunidade escolar. Quando iniciamos a gestão, em janeiro de 2021, encontramos um quadro de trabalhadores e trabalhadoras de educação em férias, iniciamos um diálogo com os dirigentes escolares e também iniciamos a elaboração de um calendário escolar. Esse calendário foi pensado a partir da concepção de rede que nós temos no município. Nós temos a rede municipal, a rede estadual e a fundação de ensino de contagem. Então, as diretrizes para a elaboração desse calendário, elas foram elaboradas, apresentadas ao Conselho Municipal de Educação e essa proposta foi aprovada em plenário. Então, nós elaboramos o início do ano com os professores, com as professoras, os dirigentes escolares. A partir do dia 8 de fevereiro, com as propostas de reuniões pedagógicas, onde se iniciou uma análise do ano de 2020 e as perspectivas para 2021. Para pensarmos essas propostas, nós realizamos diversas reuniões. Essas reuniões, elas aconteceram com os dirigentes escolares, num primeiro momento, com todos os dirigentes. Num segundo momento, nós passamos a organizar as discussões pelos diferentes territórios. E, no terceiro momento, nós realizamos as reuniões pelos diferentes segmentos. A educação infantil, o ensino fundamental, os anos iniciais e anos finais, a educação de jovens e adultos e com a Fundação de Ensino de Contagem. Outra ação realizada pela Secretaria Municipal de Educação foi o envio de um questionário para as unidades escolares, para que elas iniciassem uma organização do retorno às atividades para 2021. As reuniões realizadas e as respostas ao questionário enviado às escolas nos possibilitou a realização de um diagnóstico sobre a rede municipal e tem nos orientado a construir as estratégias pedagógicas, respeitando e potencializando as experiências de cada unidade escolar. Vivemos um período de grandes desafios, mas a Secretaria de Educação está aqui para apoiar todos vocês. Um grande abraço e um bom ano letivo. Professores, professoras, pedagogos, pedagogas, profissionais do quadro administrativo, nossos dirigentes escolares, um bom retorno às nossas atividades letivas com atividades não presenciais para os nossos estudantes. Quero agradecer as palavras da Thelma Fernanda, a nossa Secretaria de Educação. Eu venho aqui para trazer algumas novidades de como será a continuidade do nosso trabalho para esse mês de março e como será também a recepção dos nossos estudantes e algumas organizações para começar o debate de quando for possível o retorno híbrido nas nossas escolas. Nós vivemos aí, durante o mês de fevereiro, um processo muito intenso de organização, do dia 8 ao dia 26 de fevereiro. Nós encaminhamos para todas as escolas orientações de planejamento pedagógico. Dentre essas orientações está o PAIC, está o PAIE, o Plano de Atendimento Integral à Criança para a Educação Infantil, o Plano de Atendimento Integral ao Estudante para o Ensino Fundamental e para a IJA. E ao longo agora do mês de março, nós teremos mais um documento. Até o dia 15, encaminharemos um guia pedagógico e tecnológico com orientações para potencializar e qualificar o nosso trabalho com a comunidade escolar, com os nossos estudantes. E hoje também já temos algumas novidades. Estamos lançando um curso de recursos digitais para atividades remotas. Daqui a pouco, a equipe aqui da Seduc vai detalhar para vocês como isso vai funcionar. E também anuncio que estamos preparando um centro de produção digital para a educação. Será um espaço de apoio aos educadores e educadoras para produzir materiais, gravações, podcasts, para qualificar os materiais pedagógicos nesse desafio de estabelecer vínculos, de estabelecer uma relação à distância. Agradeço todo o empenho que todos vocês tiveram ao longo do mês de fevereiro. Alguns trabalhos já foram compartilhados, com muita qualidade, com muito empenho, com muito cuidado com a nossa comunidade escolar. E é isso, gente. Um bom retorno a todas e todas. Quero dizer também que tanto o curso como o centro de apoio, ele é para os educadores e educadoras da rede municipal e também da nossa fundação de ensino de contágio para os educadores da FUNEC. Então, a Secretaria FUNEC continuará organizando processos formativos e materiais de orientação para um bom trabalho com os nossos estudantes, com as nossas estudantes. Muito obrigado. Eu agora convido a nossa diretora de formação continuada e vai detalhar para vocês como que será essa capacitação, esse curso de tecnologias digitais. E é isso, Clélia. A palavra está com você. Obrigado a todas e todos. Olá, colegas. Eu espero que esse ano letivo, apesar de desafiador, como foi o último, que nós tenhamos um ano repleto de coisas boas, de sucesso, de um ano rico em atividades formativas. E aí eu tenho para dizer para vocês que nós já preparamos um programa de formação continuada, este de início, para as atividades remotas, muito baseado na escuta que foi feita das escolas, tanto na pesquisa que o professor Flávio Martins vai apresentar para vocês em seguida, como também nas atividades e reuniões territoriais e por modalidades que foram desenvolvidas pelas superintendências aqui da equipe da subsecretária de ensino. Este programa de formação, ele vai ser dividido em duas etapas. Eu falo do programa de formação para as atividades remotas. A primeira etapa, nós vamos atender a educadores e educadoras por indicação das escolas, para que a gente possa fazer também um processo de escuta nesse momento da formação. Em seguida, essa formação vai ser estendida e ampliada para 5.500 educadores da rede e da FUNEC. Então, a ideia é que nós possamos instrumentalizar a todos e todas com ferramentas para o ensino remoto, para as atividades remotas, não presenciais, e também que essas ferramentas tecnológicas possam ser usadas depois, quando a gente tiver a oportunidade de um retorno presencial, seja ele integral ou parcial. A gente acredita que com essa organização e com essa instrumentalização inicial, nós possamos apoiar vocês da melhor forma possível para o desenvolvimento das atividades remotas. E a gente se coloca à disposição de vocês, durante todo o processo formativo e mesmo depois dele, para atender às necessidades que, porventura, essa formação possa desencadear nas escolas de vocês. Ok? No mais, eu gostaria de dizer para vocês que nós estamos preparando várias atividades formativas para o ano de 2021 e para os anos subsequentes, sempre prestando atenção e muito atentos ao que vocês têm a nos dizer. Então, as portas da Secretaria e da Diretoria de Formação estão abertas a todos e todas. Muito obrigada, tenha um excelente dia. Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Flávio, sou professor de inglês da Rede Pública de Contagem e atualmente faço parte da equipe de formação aqui da Seduc. Neste vídeo, vamos apresentar para vocês algumas alternativas que foram pensadas para auxiliar professores e gestores na volta às aulas a partir do dia 3 de março com atividades não presenciais. Inicialmente, nós fizemos um trabalho de escuta das escolas para entender qual era o cenário da rede em relação àquilo que tinha sido feito no ano passado. A nossa proposta é que possamos ajudar as escolas naquilo que funcionou e auxiliar as escolas a desenvolver outras estratégias para melhorar ainda mais aquilo que já tinha sido feito no ano passado. Para isso, vou compartilhar com vocês algumas informações relacionadas à nossa proposta. Dentro dessa nossa proposta, nós fizemos uma análise daquilo que estava acontecendo em termos de ensino remoto, atividades remotas, aulas não presenciais Brasil afora, e em seguida fizemos um contraste do que estava acontecendo na nossa cidade. Fizemos a escuta através de formulários, reuniões e consultas a professores e gestores aqui da nossa cidade. Tivemos respostas de 151 escolas Brasil afora e 103 escolas aqui de contagem durante o mês de janeiro e princípio de fevereiro. Quando fazemos uma análise dos tipos de ferramentas que estavam sendo utilizadas, conseguimos perceber que a grande maioria das escolas, tanto em contagem quanto no Brasil, optaram por utilizar o WhatsApp como ferramenta bastante simples de utilização e como uma ferramenta que poderia auxiliar as escolas a alcançar as famílias com mais rapidez e simplicidade. Percebemos também que grande parte das escolas adotou ferramentas como o Facebook, Google Classroom e o Google Meet. Nesse sentido, a gente também fez, uma das perguntas era que a gente também fizesse a consulta a respeito da possibilidade de adoção de videoaulas das escolas que estariam adotando videoaulas. E percebemos que, embora algumas escolas tenham feito essa adoção, não foi aquilo que aconteceu na maioria das vezes. A gente entende que é importante também que haja esta opção das videoaulas, mas a gente entende que esta é apenas uma das várias opções que temos disponíveis nesse cenário que vivemos. Nesse contexto das videoaulas, entendemos que os resultados trouxeram algumas respostas bastante interessantes vinculadas à ideia da simplicidade do uso das ferramentas. Então, quanto mais simples a ferramenta, mais adotada, mais há tendência de adoção dessa ferramenta. Por isso, o Google Meet apareceu como a ferramenta mais utilizada aí, tanto na nossa rede, como também em Brasil afora. Fazendo o recorte agora para a nossa rede especificamente, nós descobrimos, através das consultas e dos formulários, que as escolas têm utilizado mais de uma plataforma. E isso quer dizer que grande parte das escolas fez adoção por ferramentas diferentes para alcançar objetivos diferentes. Isso é bastante interessante, e a nossa ideia é que a gente possa contribuir para que a utilização dessas ferramentas sejam ainda mais eficazes. Já em relação a ferramentas exclusivamente para comunicação com as famílias, há ainda uma apresentação de mais possibilidades, sendo que Facebook e WhatsApp foram aquelas ferramentas que as pessoas, que as escolas, né, e as pessoas dentro das escolas mais utilizaram. Entendemos também que há outras alternativas, como, por exemplo, o Telegram, mas que ainda não tem se configurado como uma alternativa muito presente na nossa rede. O cenário que a gente detectou após a leitura dos questionários e análise das respostas que as pessoas nos deram aqui na nossa cidade é que há uma grande variedade de recursos sendo utilizados. Percebemos também que poucas escolas tiveram a oportunidade de oferecer treinamento e capacitação para os professores. Lembrando que na gestão passada tivemos alguns momentos de formação, mas, neste momento, as escolas já estavam trabalhando com algumas coisas por conta própria. As escolas estão utilizando mais de uma ferramenta, isso eu já tinha falado anteriormente, mas foi uma constatação muito forte dentro desses formulários. E não há, dentro das escolas, ou por parte da SEDUC até o momento, nenhum direcionamento único sobre os procedimentos ou sobre quais ferramentas deveriam ou poderiam ser utilizadas. Percebemos também, nas falas dos diretores e das pessoas que participaram das reuniões, pessoas aqui da nossa rede, que há muitas iniciativas espontâneas e autônomas por parte dos docentes, o que não configura necessariamente um problema, visto que há pessoas com níveis diferentes de letramento digital dentro das escolas. Nesse sentido, é importante que as escolas entendam quais são essas iniciativas e que, se for possível, possam utilizar dessas iniciativas espontâneas, autônomas e bem-sucedidas de professores para que elas possam ser amplificadas no cenário da escola como um todo. Dentro da nossa proposta de formação, fizemos uma análise daquilo que o mercado oferece em termos de ferramenta, analisamos as respostas que as pessoas deram sobre as ferramentas que eles têm utilizado com maior frequência, visualizamos possibilidades de uso de ferramentas que ainda não tinham aparecido dentro desse cenário e chegamos à conclusão que, para ter uma oferta de atividades remotas não presenciais dentro da nossa rede, o ideal seria que a gente dividisse os nossos cursos em algumas temáticas. Para isso, fizemos a opção por cinco temáticas diferenciadas. A primeira temática tem a ver com videoconferência e aulas online síncronas. Videoconferência é importante aqui também, porque as equipes das escolas, as equipes gestoras precisam se comunicar com a comunidade escolar e também precisam se comunicar com os professores, especificamente nas reuniões pedagógicas, administrativas, etc. Para ambas as opções, para as aulas síncronas ou para as videoconferências, os recursos que a gente analisou e que a gente entende que tem melhores condições de atender a nossa comunidade é Microsoft Teams, que inclusive funciona dentro do nosso e-mail institucional, está disponível para todo mundo. O Google Meet, que é uma plataforma gratuita dentro da plataforma do Google Suite e também o Jitsi, que é uma plataforma livre, de código livre, aberta e que não tem custo e seu uso é bastante simplificado. Nesse caso, caso as escolas queiram fazer a adoção de um modelo de aula online síncrona, ou seja, aquela aula ao vivo, essas três ferramentas atendem bem, mas é importante também que a gente entenda que há algumas especificidades considerando aí especificamente o cenário de que parte dos nossos estudantes não tem acesso à internet. Então, as ferramentas são úteis, são boas, funcionam, mas há coisas a serem consideradas que podem determinar a escolha que a escola acaba fazendo. Uma segunda temática tem a ver com as aulas online síncronas, que são aquelas aulas gravadas. A gente entende que Facebook e YouTube são duas alternativas que as escolas podem utilizar e são duas alternativas de bastante popularidade na comunidade escolar. Uma vez que as escolas já definiram o seu programa e já sabem como vão fazer em relação ao modo de fazer a aula, é importante que essas escolas tenham também um sistema que permita o compartilhamento da materialidade e das informações daquilo que vai ser passado para os estudantes. Neste caso, especificamente, fizemos a análise das opções que as escolas têm utilizado e também de coisas relacionadas à nossa própria experiência. E entendemos que Dropbox, Google Drive e Google Sites são alternativas bastante interessantes, gratuitas e de uso bastante simplificado ao alcance da nossa rede. Uma outra coisa que é bastante importante no cenário que a gente está vivendo é o fluxo de informação, de maneira que as pessoas precisam saber o que a escola está fazendo e a escola precisa receber também informação e dúvidas, responder as dúvidas daquilo que a comunidade escolar precisa saber. Para isso, nós fizemos esse tópico redes sociais para escolas com explicações relacionadas à configuração, modelo de utilização e mesmo coisas relacionadas à privacidade de redes sociais como Instagram, Facebook, Telegram e WhatsApp, que são alternativas bastante populares e que são aquelas que as pessoas mais têm utilizado. Lembrando que a ideia não é fazer uma prescrição do que cada escola deve utilizar, mas sim apresentar possibilidades, recursos e viabilizar a utilização dessas ferramentas por parte da nossa rede. e, por último, mas não menos importante, temos a temática de ferramentas de retorno e avaliação online. Essas ferramentas de retorno são essenciais no processo de ensino e aprendizagem, uma vez que a escola não pode simplesmente disponibilizar conteúdo para os estudantes. A escola precisa também ter um retorno disso, entender como que os estudantes estão fazendo as atividades, se as atividades estão sendo feitas, quais são os problemas na percepção dos conceitos apresentados pelas escolas nas aulas ou nos materiais, e esse retorno é essencial também para que professores e gestores possam avaliar se o modelo adotado pela escola ou mesmo se a escolha pedagógica por esta ou aquela atividade tem sido efetiva e verificar eventualmente a situação de aprendizagem e desenvolvimento cognitivo por parte de estudantes. para isso fizemos a seleção de algumas ferramentas bastante interessantes, simples de utilizar e que podem acrescentar bastante no processo de ensino e aprendizagem principalmente na questão do retorno daquilo que a escola tem se esforçado tanto para fazer durante este período. As ferramentas seriam o Jamboard, o Padlet, o Google Forms, o Facebook Pages e o Google Sites. Vocês podem perceber que do lado esquerdo desta tela eu tenho a apresentação das temáticas, do lado direito eu tenho a apresentação das alternativas que a Seduc pensou como soluções para responder a demanda que as escolas têm relacionada a recursos e ferramentas. Algumas das ferramentas aparecem em mais de uma temática e isso não é problema porque as ferramentas têm uso diverso e variável. Nesse sentido, a nossa ideia é oferecer para toda a rede essas possibilidades e essas possibilidades serão ofertadas inicialmente para grupos de representantes das escolas de acordo com aquilo que a gente pensou e isso vai ser comunicado com toda a rede através de ofício e as escolas farão as inscrições dessas pessoas representantes que também vão nos ajudar como multiplicadores e facilitadores da percepção do entendimento do funcionamento dessas ferramentas dentro da escola. Num segundo momento, as mesmas temáticas serão ampliadas e serão divulgadas para a inscrição e, consequentemente, para que todos os professores e funcionários da rede e da FUNEC possam se inscrever e fazer os cursos também com vistas a melhorar a nossa presença nesse período de atividades não presenciais. Então, a ideia aqui é trazer alternativas, é discutir possibilidades, é melhorar aquilo que já está funcionando e também trazer possibilidades para quem tem dúvida para auxiliar a escola no dia a dia durante esse período. Ao apresentar essas ferramentas e recursos para a rede, a ideia da gente aqui, da equipe dentro da Seduc é trazer para a rede alternativas que possam ser utilizadas da educação infantil até a educação de jovens e adultos, passando aí pelo Ensino Fundamental 1 e pelo Ensino Fundamental 2. A adaptabilidade dessas ferramentas depende muito da forma como a escola escolhe trabalhar e depende também da abordagem pedagógica que é dada em cada um desses nichos da nossa educação. É importante entender que, por várias vezes, alguns desses recursos podem servir tanto para a educação infantil quanto para a EJA, mas pode ser que alguma das ferramentas sirvam especificamente para um determinado grupo. Mas a questão da adaptabilidade e da usabilidade de todos esses recursos até porque a nossa escolha foi bem ampla, considerando aí o que a rede tem feito e tentando trazer alguma ampliação daquilo que já tinha sido feito, as pessoas podem fazer adaptações uma vez que não há de uma maneira geral uma determinação de que cada ferramenta deve ser usada com grupos específicos. A ideia é oferecer para todos em igualdade de condições e de forma que todos e todas possam se tornar ainda melhores na elaboração, distribuição e escuta de atividades, de alunos, de processos e de tudo aquilo que possa melhorar a relação da escola com a comunidade escolar durante o período de ensino com atividades remotas. e aí Obrigado.